O que é o Paulo Barros? Quando os pinguins representavam o frio no entendo, é de arrepiar. E agora o ato de posicionar pinguins, a Tijuca também traz esses simpáticos bichinhos. Começamos o nosso passeio aqui pela concentração com Tatiana Nascimento. A gente está ao lado da rainha da bateria da Unido, a Brinaria de Seu, o décimo carnaval como rainha, o segundo pela Unida Sul. E está aqui, uma caminhada de elfo, uma floresta, uma fantasia toda de forrasca. E lá está confortável essa fantasia, aliás. Nunca, né? Não uma fantasia é confortável. Mas esse é o único xixi que vamos usar. Mas, na verdade, vale tudo. É uma menina, são dez anos de madrinha, de bateria, coitada na Tijuca e um casado que eu vou deixar de presente para vocês. Um pesadinho para encarar aqui, mas é todo o seu. Dosta um pouquinho para a gente, irmão. Mostra aí, irmão. E aí, a rainha da Unido. Vamos agora a outro ponto da concentração. E aí, eu estou aqui, eu estou aqui com o primeiro casal, que está escutado, 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 que está escutado. Vamos agora a outro ponto da concentração com o repórter André Luiz Azevedo. É, o José Tijuca vai mostrar muitas formas de coleção e coleções aqui ao vivo. O Gilberto aqui é um advogado. Ele está vestido de dinheiro, etc., etc., ele está vestido de cantelado. É que tem muita gente que coleciona cantelado. E o cantelado aqui, física de verdade, é um advogado que vai sair um carro. Vai passar daqui a pouco, já está sendo preparado um bocado. Ele vai vestido de cantelado. O Verde aqui, nessa volta aqui, aí. Pois é, eu faço parte de uma das coleções. A Tijuca vem falando de várias coleções. E tem muita gente que coleciona um escoário, na verdade. Então, eu venho a partir do cantelado. Eu venho a partir do escoário. Eu estou visitando há bastantes anos de estilo na escola. Então, eu vou disputar o carnaval. Então, temos aí um cantelado ao vivo. O arco bem aqui perto do nosso estilo. Vamos olhar para o olhar e mostrar que... É que tem mal a boneca criança. O sonho desvido, que é do tecido. É melhor, o meu trabalho que é. O meu boneco é poderoso. Vamos ler do boneco. Vamos voltar aqui para a concentração agora. Vamos voltar aqui para a concentração agora. Vamos voltar para a concentração. Aqui é o que é da nascimento. Aqui é o que é da sala. Lá nos coleções. Lá nos coleções. Lá nos coleções de carrinhos. Aqui nessa área, todos os integrantes estão aqui. Com vários carrinhos E eu vou conversar com a Ana Quantos anos de filãs que eu vi Isso aqui é amor Isso aqui é amor Que as caras não chamam 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 Sem dúvidas Sem dúvidas Sem dúvidas Aqui é o nosso movimento Vamos levar Agora eu posso ter uma fala Araújo Aqui no carro Vai começar os bonecos Também temos o que saber Quem é gente Quem é boneca E detalhe Todo mundo que vai Que manda Que as caras no carro É homem Só tem homem Que as caras de boneca Aqui Tem que estar assando Felicito, boneca Para defender tudo Obrigada, bom caramba Foi uma conversa Entre eles E o Fernando Watson O presidente Queria uma frase Eu queria outra O presidente Falei assim Vou botar um título Bem grande Então ficou Vão juntando Eu tenho que juntar O título E ficou Vão juntando O que eu quiser Minha mania Valeou Sou tijuca Drago a arte Colecionando O meu que sou Coleção de máscaras De papões De pinguins Coleções feitas Por crianças Antiguários Tem tudo aí No destino E da união 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 O que eu quero, que eu vou dançar a fé Tem lá 60 itens colecionados E o que eu quero, que eu quero, que eu vou dançar E visualmente era mais compreensível para o público O que eu quero, que eu quero, que eu quero, que eu quero E um local um grupo que me diz Maria, estou louco para começar uma nova coleção Quero colecionar títulos do Carnaval Gariota A Chishupu só foi uma vez na viagem do Carnaval Gariota O que eu quero, que eu quero, que eu quero, que eu quero E um local um ano aqui em 1936 Tem lá, tem lá, tem lá 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 Tem lá Tem lá Tem lá E aqui Tem lá E aqui A bateria da Tijuca com o mestre de casal, estrela de coreógrafos que está entrando na Tijuca, Rodrigo Nery e Sena Mota, eles integram o corpo do bairro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e prepararam quatro coreografias, está aí a dupla, os integrantes são o corpo de bailarines e eles já estão prometendo, está aí a Tijuca Mota, o efeito do amor ao Brasil. A bateria da Tijuca Mota, o efeito do amor ao Brasil. A bateria da Tijuca Mota, o efeito do amor ao Brasil. A bateria da Tijuca Mota, o efeito do amor ao Brasil. A bateria da Tijuca Mota, o efeito do amor ao Brasil. A bateria da Tijuca Mota, o efeito do amor ao Brasil. A bateria da Tijuca Mota, o efeito do amor ao Brasil. A bateria da Tijuca Mota, o efeito do amor ao Brasil. A bateria da Tijuca Mota, o efeito do amor ao Brasil. A bateria da Tijuca Mota, o efeito do amor ao Brasil. A bateria da Tijuca Mota, o efeito do amor ao Brasil. Embora de si good into a Tijuca Mota, o efeito do amor ao Brasil. A особенноção detente o amor ao Brasil. A primeira é a Tijuca Mota, onde é a Tijuca Mota, ostes do amor ao Brasil. Obrigado, André.